É isso. Cornecido pra nada, mas a máquina tá aqui. Tá, o Império agora tem ouro. Ganhamos alguma unidade imperial que eu não sei qual que é. No momento. Esses homens férias aqui podem ser uma dor de cabeça. Mas por enquanto não vou preocupar com isso. Vou focar aqui em roubar dinheiro deles. Não roubar, né? Abri o restaurante aqui, humilde. Invite um guard para os exércitos locais. Pode ser útil. Põe esse daqui também. Vou tirar um pouco de ordem pública, mas ajuda aí a... Pegar mais ouro. Pois é, amanhã finalmente volta de vez. Vou atacar isso aqui agora, pra acordar a Krakadrake. É de novo esse Swimmer, velho. Não aguento mais esses caras, velho. Nunca vi isso expandir tanto. Vamos entrar! Para a batalha! Eu vou marshalar os homens. Aqui eu não aguento mais. Aqui pode colocar crescimento. Você está recrutando aqui. Abre o Sigma! O que o imperio pediu? Tá. O que o imperio pediu? O que o imperio pediu? É isso. Já mexi todo mundo que tinha pra mexer. Já peguei as delas que dava pra pegar. Agora é com os meus aliados militares, defensivos e etc. E vamos lá. Agora é com os meus aliados. Então os hobbits fazem construções ilegais na cidade dos impérios? Não, velho. É só restaurante mesmo. Nada ilegal. O que é ilegal é algumas receitas ali, mas... Tipo, receita com carne de troll... Mas é só um restaurante. A mecânica de subterrol é igual a dos skavens, mas é só um restaurante. Nada que atrapalhe o império. Assim, tem construção ali que eu falei, né? Receita com carne de troll da corrupção do caos. Algumas tiram ordem pública. Mas é isso aí. Pois é. O que tem nas receitas é ilegal. O estabelecimento é dentro dos conformes. Pega a cidade, meu filho. Pega a cidade. Você não precisa de nada daí. Ficar pilhando, velho. Isso. Isso, cara. Pega a cidade. Desgraça. Só mais aquela ali, acabou o cabal. E vocês vêm aqui me ajudar com o caos. Beleza? Tóric Ferroceiro com seus 47 estrundeiros. Tóric Ferroceiro com seus 47 estrundeiros. Mano, esse Lu e o Leoncar com um arqueiro no exército é de fuder, né mano? Sim, eu sou o rei da Bretonha. Eu possuo um arqueiro no meu exército. Como descobriu? Lá vem os caras de novo. Vai atacar a outra cidade minha. Ainda não. Pois é, é full cavalaria, mas o cara recrutou um arqueiro só, né? Aí é foda. Essa facção de cara ou de cara tá forte pra caramba nas últimas campanhas que eu fiz, velho. E aí é que alguém ataque a última cidade do caos. Obrigado. A gente lá é chegando aí em peso com alguns exércitos pra dar aquela força pra gente. Bom, com certeza a gente tem mais de 12 full stacks aí com nossos aliados juntos aos nós aqui, né, velho? Isso eu não tenho dúvida. Boa. Boa, Grim. A Dreyka tá gritando loucamente que eu não sei porquê. É louca ela. Pegou um cara emboscado ali, né? A Dreyka tá gritando loucamente que eu não sei porquê. Caraca, vai esses fímer estão muito fortes, cara. Socorro. Help me. Help me. Help me. Help me. Ok Opa, não faça isso Não faça isso, por favor, Obisac Glibfoot, vamos voltar aqui agora Temos Que bater em alguns trolls, né Orc, quer dizer Rocha esfolada, não tem muita corrupção, né Ainda Então coloca um negócio de ordem pública, que vai ajudar mais Aqui em cima Vamos tentar ir pra Cracadrack direto Não direto, mas vou dar aqui uma parada pra acampar, né Direto eu digo só pra ignorar esse JK 500 aqui Porque a gente vai entregar a cidade principal pra eles E eles tentam fazer alguma coisa aí Pelo menos eliminar um stack pra mim já ajuda Mas quando eu tiver tudo junto assim É muito difícil alguém conseguir fazer alguma coisa sozinho Mas como tá difícil pra vocês baterem nessa cidade aí, velho É uma cidade e vocês estão penando pra bater Tá, você agora A gente tem a Ingrádia ali pra matar O Hit ainda não acabou ali dos skaves Então Tá meio perigoso Com certeza a Ingrádia tem umas forças ali sinistras Naquele lugar já Que fazer da minha vida Você tem guerra com pouca gente, né, Ufrig Deixa eu jogar Order Tide em você Só pra caso você pise aqui aí você tá fudido Preciso de um turno acampando aqui, velho Ó o Gore-T aqui Tá no exército de um cara nada a ver Compreensível tem um bom dia Pô, Ufrig, desculpa, cara Mas a Order Tide tem que se unir, né, velho Se a Order Tide não se unir O que a gente vai fazer? Opa! Um canhãozinho de salva pra tirar na cara do Klaus aqui Chega aí, Klaus Tem que colocar uma ideia aqui comigo Negocinho rápido assim Tem que colocar uma ideia Papo rápido, papo 1 Tá, mais um turno de repente recrutar aqueles dragões Aí eu posso mandar pra bater, sei lá, em quem Talvez deixar defender mais uma cidade minha Não sei Só vem de mim, canhão de salvas Agora a gente tem que colocar cada cara aqui de vassala, hein Assim que eu pegar o porto pra eles lá, acho que vai dar pra fazer comércio Por enquanto eu vou pegar aqui dinheiro do Mazdamundi, se der Show E fora isso, é isso Já mexi todo mundo, dá pra mexer, então Plow Starbound de promoção? Né, jogo de espaço Né, não me atrai muito, não O jogo de espaço que eu acho muito massa é aquele Kerbal Space Programmer, mas eu não tenho QI suficiente pra jogar aquele jogo Mas eu acho muito massa de assistir Os caras que sabem jogar Itza pegou o despertar Tá aí uma cena que eu quase nunca vejo em campanhas O Luthorar contava invicto em todas as campanhas Vivaço no despertar ali, velho, finalmente ele perdeu pra alguém Rapaz, Kerbal é muito difícil, gente Oxi, você não tava dentro da cidade, maldito Aí é complicado É, mod ajuda sempre, mod estão aí só para a alegria do povo brasileiro Ô louco, a província chutou aqui o exército do cara, velho Com reforço de esquema e escravo e tudo ainda É, esse aqui tá fortinho Ainda mais que tem o Gorit aí, né Caramba, Império Você tem uma função e você não faz direito É, Oxi a gente sobreviveu, né Sobreviveu, entre aspas Cabal já era, vai de base Menos uma invasão pra enxergar o saco Agora o Império vai vir como? Dois pés no peito e em cima do resto, velho Prepara Release the Kraken Por favor, pega a cidade de Alpe, velho Pega os Alpes das Cinzas Pega esse Alpe, velho É só isso que eu queria que você fizesse, Thorgrim Pega o Alpe, filha do mamãe Caraca, ele não quer pegar o Alpe, mano O legal do Kerber é que dá pra nomear os carinha, né Mas esse mês eu realmente estou incapacitado de comprar qualquer coisa que seja mais, velho Nem hamburgão, infelizmente A situação está até dramática, velho As contas de janeiro aí pesaram, velho Só passar raiva no Dota porque não ir no Kerber Porque no Kerber eu tenho que aprender física quântica Aí é um pouquinho mais complicado Só passar a interesse em mandar um burgal pra mim? Aí sim É, três exércitos na cidade pequena não vai dar pra defender, não Eu conheço o potencial da minha guarnição Só na cidade grande lá com o exército que eu estou montando E olha lá ainda Olha lá, mais um E-Girl Só as E-Girl online, velho, no caos Sabia que era uma coisa de Slanesh isso, velho Realmente é mais complicado, velho Lidar com as pessoas Os palestrinhas Os caras que leem o manual do jogo Que querem te ensinar a jogar Que fala, ei, clique com o botão direito para atacar Complicado, né Ou fala, ei amigo Por que você não veio se matar com o time? Cara, esse é um plano do Slanesh tá funcionando, velho Até o PewDiePie virou eu VTuber esse ano, velho Tá funcionando, velho Se não me engano essa malida é a senhora lendária Dessa carão de cara aí de mod A utilizada é sempre bom, velho Reporte esse cara imediatamente, mano Não consigo jogar num jogo que esse cara não esteja reportado, mano Reporte ele aí, mano, por favor, mano Realmente se o report ajudasse alguma coisa Estava todo mundo bem, né No Dota O máximo que o report vai fazer pra você É te jogar na prioridade baixa lá Que você vai ficar umas duas partidas Mesmo que você perca e acabou, velho É só não abandonar Pra quem não abandona não é problema nenhum Você só quer jogar? Eu nunca me importei com o negócio de rank, não Eu só gosto de ver a medalhinha lá, velho Até ter uma medalhinha, seja qual for Nem que seja de bronze Só ficaria puto com a minha medalha atual Se eu fosse pro player Aí eu falaria, caraca, sou ruim Sou ruim pra caralho, hein Tem que ver se é punição com razão, né Porque tem punição que os caras Às vezes dá, tipo, no Dota Por exemplo Se você teve uma partida ruim E os caras vai lá e te reportam Porque você jogou mal As caras te reportam e te fode pra nada Tá ligado? É complicado, assim Mas se realmente é um motivo Aí a punição tem que ser severa, mesmo É, bani o PC Eu acho vacilo Bani o PC Aí Acho vacilo Esse negócio de marcar hardware pra banir Eu acho que é um STEM muito alto, velho Se o cara, tipo, por exemplo Vamos por cara usar hack Beleza, você tira a conta dele Beleza, eu acho que é uma punição justa Tirou a conta Mesmo porque não muda nada Ter conta level alta em MOBA, né Ter conta level alta com elo alto Não vai mudar nada a sua gameplay, velho Se você não joga desse jeito Agora bani o IP O hardware, né É complicado, velho Até pro hacker Que às vezes, ah, sei lá Ele aprendeu que, olha Usar hacker é errado Quem diria Aí ele para de usar lá E depois volta a jogar de boa Tá ligado? Aí você bani o hardware do cara E é foda Sigmar compels Let us move Yes, my lord To strengthen the empire Praise Sigmar Praise Sigmar I will marshal the band Tá aqui Vamos 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 pra cá Vamos pra cá Muito bom Meriadoc Coloque mortalidade Peregrin Tuk Coloque mortalidade também Segue pra cá Segue pra cá Vamos Seguir pra cá Em marcha mesmo Já mataram Foi o stack que tava aí Sem medo de ser feliz Porque os alunos Não pegam a cidade ainda Tem que vir aqui pegar Tô lá Preciso de ajuda Pra caramba De vocês Vocês ficam brincando De não pegar A cidade que eu peço Tá, esse exército Full dragão Vamos mandar para Beschaffen Com certeza Com certeza Tem fêmea ali Sivlacrasnia 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 Para fazer suporte Para a gente Vamos pegar Dois cozinheiros Aqui Antigrande Para ajudar Nos portões Sempre vem bastante Monstros Nos portões Vai despertar Oster Mark Não sei Provavelmente não Porque a Drak Ataca a cidade inteira Pra mim Se inteira Já Sei lá Provavelmente não Talvez Só entregar Com o Império Mesmo Quanto mais cidades O Império Tiver a facção Principal É melhor Pra mim Vendo O que o Império Diga? Quem A chama? O que o Slayer Vai cair no próximo turno Para os Femirs A menos que eles Façam alguma coisa Porque eu realmente Espero que eles Façam Mas fora isso Apenas Reações Trichas Trichas E aí Felipe, boa noite, tranquilo? Tá, eu não vou defender essa cidade aqui não Mas por que eu não vou conseguir matar o Tzarka? Vou precisar devastar, você não podia ocupar, apelhar, qualquer coisa do tipo? Ah, eu seria obrigado a partir pra violência, né? Oh, cara, o Malus, lâmina escura com só lâmina escura Então agora tive aquele paz Então os Raphs ainda são em escuro do mundo? Cara, estamos tentando, né? Fazendo o possível, ajudando as facções o máximo que eu posso aqui Mas milagre não dá pra fazer não A galera não tá sabendo se cuidar não Ai, ai, viu? Você tinha uma função e não fez, né? Estou bem decepcionado, velho Agora vai, pega a cidade Pega a cidade Pega a cidade Pega a cidade O cara que ela não pegou a cidade Não é possível É que a máquina não substitui as unidades por unidades melhores, né, Felipe? A menos que ela perca o exército Então a império tem que ir lá brigar com o caos Pra perder esses exércitos do lixo e fazer um decente Esse exército que tá interessante, né, Bretonha? Pode mandar uma palinha de frente lá Tem meio aval, velho Agora esse do Lune aqui eu só tô esteso Caralho, você acha tão foda que ele tem que ir sozinho, tá vendo? Atacou a patrulha, recua aí Cenário perfeito seria a patrulha de reforço da cidade Mas é muito difícil ela chegar ali É, eu confio total se o Lune conseguir, Felipe Total apoio meu, velho Se você conseguir tancar Hum, causa declaro guerra nos skavings? Entendi Se fudeira, trote Fosse infernal vai virar história, né? Porque o Zulfbar não chegou ali com nenhum exército Nem montou nada É, o caos é isso aí, né, velho? Caos Se o caos não tiver caos Não tá causando direito Agora o Cenário tava montando aquela situação que tava na minha campanha de passaralho, velho Vários full stack da Order of Tide esperando o caos aparecer Caraca, Borjo Chegou com os dois pés no peito ali, velho Pegou a Erengrave Cacetadas Desculpa aí A juntador de cabeça Nem sei onde eles estão Mas vamos lá, né? É Orc Ah, esse tá aqui embaixo É que Slave voltou há pouco tempo, velho Eles não tem... Não tem provavelmente nenhum negócio pra recrutar isso aí Bom, esse aí não tem mais força pra bater em Slave não, velho Quase certo Com dois stacks dele, eles matam esse cara aí Por favor, ataque o Poço da Pedra Isso! Isso, Borremond Isso, Borremond, meu garoto Vamos acabar com essa guerra agora Nossa, mandou a Play of the Game, velho Finalmente alguém fez uma coisa certa nesse lugar, velho Porra, Borremond Você foi a única experiência da Breton, velho Caraca Agora só falta a gente matar o Moussillon e libertar os outros duques Beleza, Glybifute Ah, eu não alcanço Malos Lâmina Escura com sua Lâmina Escura? Aí não, velho E ainda falou Futile na minha cara Malos Lâmina Escura com sua Lâmina Escura No próximo turno você não alcança a rocha desfolada ou a floresta assombrada Eu tenho muralha em tudo Se você vai tacar sozinho, eu consigo ganhar Como que esse cara conseguiu recuar? Quem chama? Sim, meu lor Para Heldenhammer! Raise Sigma Para a batalha Ah, tá, a gente alcança o Carca de Gark, vamos lá Para devolver para os anões Eita, o negócio tá louco, hein O negócio tá louco de Paraca Tempestuosa aqui, velho O que o Emperor pediu? Ainda bem que eu deixei esses dois meninos juntos, velho Senão eu tava ferrado Deixa eu mexer os outros antes de eu fazer o cerco aqui Porque com certeza vai demorar um pouquinho Tá, vamos fazer o que os anões não fizeram aqui, né Que é simplesmente atacar o Alpe E o UAU! Pegaram a cidade, apenas isso Era só isso que eu vou fazer E pronto, facção destruída Era só isso, velho Eu não sei o que sofre tanto Alpe das Cinzas Karazakaraki Alpe das Cinzas Raise Sigma Ok Agora, anões, vocês podem focar na guerra aqui contra a nuvem vermelha Vou mandar aqui, ó Vocês pegar aqui a desolação de Nagashi E o outro pegar Nagashizar E aí, acabou Certo? Essa é a última cidade deles E aí, sucesso total e absoluto A Sociedade do Anel Pode ir vindo pra cá E essa aqui é entre King Kong e Godzilla? Pois é, velho A internet está em fervo O que é compreensível, né, velho Briguinha de monstro Tá, o que você tem aqui? Esfoladores pra caramba Refúgio de esquenta e escravo pra caramba Um monte de parada tempestuosa pra caramba Ahn Cin... Quatro artilherias Tá, vamos lá ver o que eu consigo fazer Tá, então na última parte que a gente estava nessa campanha mal-suada aqui, né Estava cercando essa cidade aqui Que ainda estou, inclusive Só que ao lutar nessa batalha Quando volta Por algum motivo Está crashando O jogo Mesmo as unidades que estão aqui Não tendo nada de anormal Porque como eu tinha explicado na última live Que provavelmente eu vou cortar Depois não vai sair no vídeo, né Se o problema fosse o exército inimigo Ele estaria Crashando assim que eu abrir essa tela aqui Antes de lutar também Porque deveria ter a ver com alguma unidade dele Não tem nenhuma unidade aqui que seja extremamente diferente Então é isso que eu estou achando mais estranho ainda Ahn Bom Então deixa eu fazer o seguinte A gente vai cercar a cidade aqui mesmo Deixar cercando Esse cara que ele vai cercar a gente aqui Vai atacar com dois exércitos Esse aqui vai ter que vir em marcha pra chegar aqui E a gente luta em campo aberto Que é o que dá pra fazer Fora isso Não tem muito que pode ser feito não Eu já tinha até passado o turno Então vamos lá Ah, dá vontade de fazer umas builds fora do meta No Dota Só pra deixar os caras full chutado Fazer Crystal Maiden HC Fazer um Ember Spirit Support Juggernaut Support Dá vontade, cara Cara, como eu odeio esse negócio de meta Eu acho que o que fez eu perder um pouco de gosto Por jogar MOBA Quando eu jogava muito MOBA Eu jogava muito Dota, né Quando eu era mais novo Foi quando começou o negócio de Ter partida profissional Não me entendo errado Eu acho muito legal ter partida profissional em jogos Porque Dá mais relevância pro ambiente e tal Não sei o que Mas quando começou a ter profissional Mas todo mundo quer ser profissional, tá ligado? Não, eu vi o profissional fazendo assim E não é assim que joga Cara, eu estou só jogando pra me divertir Eu não ganho pra isso, velho Caramba Para de ser chato, velho Eu falei uma vez que eu joguei uma partida Que tinha um Earth Carrier O cara fez um Earth Carrier Sensacional, mano O cara fez Battle of Fury Aí focava em muito dano Aí quando ele chegava com aquele Tótem O mesmo de 400% de dano Ele dava tipo, sei lá Triple Kill Uma porrada Se bem que quando eu ataquei esse aqui também Em campo aberto Ele Resolvia aqui, né? A gente tinha ganhado E o cara chegou até resolvendo automático Se eu não lembro bem Não tinha sido isso? Acho que foi Então vamos recuar Recua, recua Recua porque Tá crashando essa porra E tá foda Tá aqui pegando a emboscada Vou ter que lutar Vamos ver se isso aqui não buga tudo, né? Tomara que não Vamos lá, meus caros raflens Temos que sobreviver ao ataque dos Skavings Porque o jogo está julgando a favor deles E crachando o jogo pra eles É que demora essa emboscada, hein? Um monte de parede pestoada aqui, né? Tá, primeira coisa Vamos juntar aqui vocês aqui, ó Plau Aí põe esse negócio aqui, plau Aí põe esse negócio aqui, plau Aí põe esse negócio aqui, plau Aí azaga aqui, plau Homem-arvore aqui, plau Ogro aqui, plau 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 Parece que é maravilha de ter tanto item nesse tipo de jogo, velho Qualquer coisa dá certo Os caras acham que só a versão do Pro Player que jogou lá no campeonato de 2018 é que funciona Não, mano, se você não fazer a build desse cara aí, velho Não dá certo, mano, tem que fazer a build do cara, velho Ele é Pro Player, ele sabe, velho Beleza, cara, eu sei que ele sabe Mas eu não quero jogar igual ele Bom, provavelmente eu vou perder esse Derski, como eu falei, né? Porque não é a situação favorável pra gente ganhar essa aqui A situação favorável que era pra gente ganhar, tá crashando novo Então, pronto, esse exército aqui vai de base Vamos ver o que a gente faz aí, né? Vamos ver o que a gente faz aí, né? Estou esperando ordens! Entendido, para o Emperor! Virou as coisas! Viro as flecha, velho Virou as cosas é flecha, velho Tô, peguei o morteiro dele Condições acertadas! Ainda estão vindo aqui. Muita gente vindo daqui. Tenha os olhos abaixo, cara! Pegue seus olhos! Arranqueamento! Arranqueamento! O que você escolheu? Para o Imperador! Prontos para a guerra! Sim, senhor! Sigmar Kohl! Vamos tirar esse cara de alabarda aqui também. Embora os outros estão conseguindo bater de igual para igual ali. Não está de igual para igual no inferno. Os faladores estão difícil de matar aqui. Só o terror das águas já dá uma ajuda. Debuff aqui. Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Agora, senhor! Com o nome do Tonic Tone! Power! Para a guerra! Com o nome da Tonic Tone! Mata esses esfoladores, vou pegar aquele mestre bruxo ali Atirando esse cara que tá voltando aqui ó, porque fugiu de vez não precisa perseguir não Atirando esses esfoladores aqui As armas são suas! Pegue a terra! Prontos para a guerra! Ele tem um engenheiro hemologista aqui, monta nele, e aqui tem galera da guarnição já Que eu não sei se vai dar pra matar não Nossa, tinha gente da guarnição vindo aqui por trás velho Por que se nascer num lugar tão diferente? Estabeleço o perímetro aqui, volto aqui Deixa a galera matando ali as ondas de skin escravinos, os monstros Bate nesse cara aqui, águias Vou bater essa galera aqui Caca, ainda tem um esfolador vivo, eu não aguento mais velho Por que você não vai morrer? Só morre velho, sai, 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 sai Que negócio chato velho Para os amigos Para o Hale-se Para os homens Vamo embora, vamo embora Tamo no fogo cruzado de rata aqui pra todo lado O negócio ta feio pro nosso lado Vamo embora, lutaremos até ao ultimo ano Ah não não, rápido Vamo embora Vamo embora Está vindo mais gente da Guardação ali atrás de Caraca Depestuosa, que eu não vou conseguir matar provavelmente. Mas por enquanto estamos lutando tanto bem, velho. O que temos? Está vindo o Homem-Arbacar que já temos na parte de baixo, deixamos na parte de cima. Para ajudar a pegar os caras aqui de Mosquete que estão atingindo na minha carruagem. Um assassino que está quase nas últimas. Vamos pegar os Profetas Sims da Praia aqui. Ogros, vamos unir vocês. Vocês estão muito machucados. As nossas armas são suas. A rápida marcha! Vá! Estarei para a guerra! É nós! O cara está seguindo a gente. Que ogros! Profeta Cinza, pega! Abre a guerra! Abre! 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 Vamos sair por um grande lugar. Mostra-nos o telefone! Ao seu serviço! O que você pediu? Sigma Pulse! Ataca! Eu preciso desse mestre bruxo morto, por favor Se crachar até nessa batalha aqui, eu não sei, esse problema é algum exército específico Eu já enfrentei várias batalhas com esse mod deles com escravos no crachar, estou meio confuso com isso Matamos o general deles, foi mais um, está seguro Segue a briga, vamos pegar outro aqui do meio agora Você volta pra cá, você volta pra cá Nossa, quanto cadáver no chão Se crachar e desistimos da campanha? Não, 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 não desisti, eu posso tentar startar o load sem o mod em Skyscals, provavelmente não vai dar né Provavelmente vai crachar, sei lá Mas vamos ver o que a gente faz Nossa, vai ter muito rata ainda Rata é de escudo, todo mundo é de escudo aqui atrás E aqui não, todo mundo aqui ó Triads, vamo lá Eu tenho uma meia árvore com bastante vida, tenho águia, tenho ogro, só deixar todo mundo junto que eles não matam Mesmo que eles tem ante grande, não segura, a liderança deles é muito fraca Tenta pegar essa assassina aqui gente Vocês pegam aquele profeta da ruina ali em cima Pega o profeta da ruina que ele vai contar como morte do general Segura minha águia, pelo menos elas estão voando Mata esse dinheiro que eu preciso dele morto, vamo, 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 vamo Pronto! Pega agora! Tá, alguns dos 4 guerras eu já estou conseguindo recuperar um pouco de munição, que é ótimo Ele está fugindo, amigous Aqui ó Pega ali, pega ali, homem é árvore O�-lhe foi plantado Não! Lenguo! Eu preciso de vocês! Mas não morrem! Eu preciso de vocês! O que vocês estão fazendo? Eu preciso de vocês! O que vocês estão fazendo? As atrasaradoras e morteiros lá no fundo... O que você fez? Sigma! Não! Estamos prontos! Tem batalhas muito boas, aquelas com os anões de Karakirin lá no começo, foi foda velho Tem dois grupos de faladores, esquece Se você pular ali com a zaga, eu perco eles Os mosquete fazendo uma porrada que roubou a munição Quantos ratos você ainda tem? 3.000, a gente matou 3.000 Seja muito legal se ele só desistisse Um monte de skin escrava vindo aqui Skin escrava encostou e correu, não tem segredo não Para o Heldenhammer Tem o trote também, o exército do trote era um desses Mas eu não vejo Aqui perto para curar o posto se conseguir Rapaz Conte-nos o trote Não se abençoe Pronto Vai Sim, senhor Entendido Conte-nos o trote 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 Pronto Pronto O Império e o Charles O que que você pediu? Os corpos da Sigma Charge Vest karroça Carroça Carroça De onde é? Vamos lá Nós estamos prontas Vamos Arquita Pega isso aqui, os faladores Caralho, é muito rato Socorro deuses Vamos pegar aqueles atratagadores ali, os morteiros Principalmente a atratagadora Porque ela está bombardeando nosso Prontos Prontos para a guerra Meu Deus, Moraes Pega a posição Pega a posição Atrapa os homens As armas são suas Para o Imperador Prontos para a guerra Prontos para a guerra Vai Águia, pega o monteiro ali Chegou a cara da puta ali ainda Meu amigo Mas não tem fim Não tem fim Sim Agora 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 Vai 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 O cara vem com dois pés no peito. É só que eu queria ter uns porquinhos pra fazer perseguição, mas eu não tenho. Bom, vamos lá, né, ver se vai crashar ou se eu vou poder sair fora da batalha. A gente bateu aqui, teoricamente, na guarnição e nos dois exércitos. E um deles tava em marcha, então morreu por completo, né. E um deles tava em marcha.